No meio do Atlântico existem ilhas com características singulares. Onde o clima, o mar e o sol fértil dão origem a produtos únicos. Sabores autênticos que resultam da tradição e da cultura de um povo. Conheça o que de melhor se faz nos Açores. Produtos Marca Açores. Procura o seu. Olá, sejam muito bem-vindos ao Açores em Destaque. Um espaço da nossa programação que nas próximas semanas exibe uma série de reportagens que tive a oportunidade de fazer em várias ilhas dos Açores. O nosso foco é a gastronomia e o artesanato. Sinais da riqueza cultural do arquipélago que, como sabemos, tem muito significado para os luso-canadianos, em grande parte de origem açoriana. E no episódio de hoje vamos conhecer o Koi Restaurant, inserido num conhecido hotel em Ponta Delgada. O estabelecimento apresenta um menu internacional, não deixando por isso de valorizar os sabores dos Açores. E na reportagem de artesanato acompanhamos o trabalho de Hugo Raposo, um dos poucos artesãos do arquipélago, especializado na construção e na reparação de instrumentos de cordas. São histórias inspiradoras para conhecer no programa de hoje. Não saia daí. Arrancamos o nosso episódio de hoje com uma reportagem de gastronomia que mistura sabores regionais, nacionais e internacionais. Vamos até ao Koi Restaurant, inserido no hotel Azores Royal Garden, em Ponta Delgada. O chefe Michael Ross mostrou-me o passo a passo de um delicioso tataki de atum. No jardim de inspiração japonesa, reina a calma, acompanhada do cantar dos pássaros. Um ambiente que contrasta com o frenesim da cozinha do Koi Restaurant. Apesar de não ser hora de ponta, Michael Ross já se movimenta com a agilidade típica de um chefe para nos mostrar um dos pratos mais pedidos no estabelecimento, um tataki de atum. Já tem o atum, já está preparado, cotado e doseado e feito no formato. E agora são enrolados com o semento de sésimo. Depois, quando a gente tem a temperatura do olho correta, vamos curar. Mas de uma maneira mais rápida, para não ficar muito cozido. Costuma comer-se mal pesado. Sim. Isto aqui, como é que descreveria este tipo de cozinha? Mais de inspiração asiática? Sim, tem um pouco de asiática, sim. Ou fusão, talvez? Fusão, não. Mas baseado nas origens de sushi, os bases dos pés. São receitas da sua autoria, claro. Sim, sim. Apesar da inspiração asiática, os sabores regionais estão sempre presentes no Koi Restaurant, inserido no Hotel Azores Royal Garden, na Rua de Lisboa, em Ponta da Algada. Muitos dos ingredientes utilizados têm selo marca Açores. Nesta entrada, a estrela é o atum regional. Depois de um ligeiro tempero de sal e pimenta, o peixe é cortado em formato retangular e enrolado em sementes de sésamo. Então já tenho preparado. Agora vamos feitar. Está a esperar do olho. A temperatura do olho tem que ser correta. Como é que sabe qual é a temperatura correta? É, sim. Quando o olho começa a aquecer, começa a fumar, a gente já sabe que está pronto. Tem um aspecto delicioso, mesmo ainda incompleto. Tem que ser uma cozedura mais rápida. Tem que ficar de lado. Depois a gente vê que está ficando correta. A diferença de altura entre a jornalista e o chefe é visível, tal como o aspecto delicioso do atum. O ideal é servi-lo mal passado, apesar de o restaurante adaptar a cozedura ao gosto dos clientes, depois de cozinhado, é hora de empratar. A entrada é acompanhada por molho teriaco. O cliente mais inteligente, digamos assim, pé de cru. Sim, sim. É mal passado que tem o sabor do atum. O molho teriaco é servido à parte, que basicamente é um vinagre de arroz e leva outros ingredientes, leva gengibre, leva lima, leva mel e também o molho de soja. Mas afeta-se para nós. Falávamos há pouco que esta sua gastronomia tem alguma inspiração asiática, pelo menos este prato. Sim, a gente já teve a formação de sushi e também com essa formação dá para entregar mais coisas e trabalho de outras maneiras também. A aproveita das coisas que a gente mora numa ilha, tem o mar, também trabalha com os peixes e algas e é muito utilizado técnicas de sushi, que ajuda o bastão. As várias influências gastronómicas e também o sotaque são sinais do perfil internacional de Michael Ross. O chefe conta com mais de 20 anos de experiência, tendo iniciado a sua formação em Inglaterra e passado por hotéis e restaurantes da Europa e das Bermudas antes de escolher os Açores como sua casa. Estou neste restaurante há sete anos. Eu cheguei aos Açores a volta de 30 anos atrás. Vim de fora e fico cá. Já trabalhei em outros hotéis aqui. Também já dei formação nas escolas profissionais. E agora estou aqui neste projeto. O que o apaixonou aqui nos Açores para deixar o seu país e vir para cá? Pronto, acho que é uma ilha fantástica. Sinceramente, gosto muito. Com muita qualidade de vida. Sim, exatamente. Qualidade de vida que também pode ser experienciada no Koi Restaurant. No estabelecimento, os clientes podem contar com sabores regionais, nacionais e internacionais reinventados pela equipa. O nome e a decoração do restaurante vão ao encontro do Jardim de Inspiração Japonesa do Hotel Azores Royal Garden, que contempla um lago com carpas. Koi é, aliás, o nome dado às carpas ornamentais, coloridas ou estampadas, que surgiram por mutação genética espontânea das carpas comuns no Japão. O restaurante diz oferecer uma experiência gostativa, sustentada pelo simbolismo da carpa Koi, que representa valores como a adaptabilidade, a beleza e a perseverança. Uma experiência de cozinha contemporânea, com um olhar sempre atento ao que o arquipélago tem de melhor. E esta não será a última vez que neste espaço visitamos o Koi Restaurant. Na próxima semana volto a comparar a minha altura à do chefe Michael Ross, enquanto observo a confeição de outro prato de dar água na boca. E agora seguimos para a nossa reportagem de artesanato. Ainda por São Miguel fomos conhecer Hugo Raposo, um dos poucos artesãos do arquipélago, especializado na construção e na reparação de instrumentos de cordas. Isto é a guitarra de Coimbra e esta é a guitarra de Lisboa. A diferença é que acaba em Lágrima, que é que me está aqui. Esta é a Lágrima, que é a guitarra de Coimbra. E esta daqui é a guitarra de Lisboa, que acaba em Avelhuta, em Coracolo. São as diferenças da guitarra de Lisboa para Coimbra. E também o corpo é ligeiramente diferente. Um olho amador jamais saberia distinguir entre os dois instrumentos. Mas para Hugo Raposo as diferenças estão na ponta da língua. Trata-se de um dos poucos luthiers dos Açores. Isto é, um artesão que fabrica e restaura instrumentos de cordas. Apesar de ser um especialista na área, Hugo não toca. É que um bom luthier não tem de ser músico. Tal como a sua irmã, que é boa cozinheira, embora faça pratos que não gosta de comer. É uma realidade. Ela cozinha, faz um belpuff guisante e nisso que gosta dele. Para ser cozinheiro não precisa de gostar da comida que está fazendo. Basta simplesmente gostar da arte e da música. Claro que tem que ter uma percepção muito boa de sons. Tem que ter ouvido também, é preciso ter ouvido. Mas não precisa ser um tocador propriamente para isso. Acho que ser músico, acho que nem era bom numa coisa, nem era bom noutra. Porque ia perder tempo para tocar no que fazia. Assim dedico-me mesmo só à construção e os instrumentos têm sido muito bem. Tão bem que Hugo conta que não tem mãos a medir. Na loja dedica-se à construção de violas da terra, um instrumento certificado com a marca artesanato dos Açores, bem como a guitarras portuguesas, guitarras de Coimbra, viola clássica e viola para fado, bandolinhos e cavaquinhos. Uma paixão antiga alimentada no seio da família. A paixão começa há cerca de 18 ou 19 anos atrás. O meu pai já tinha começado a aprender a fabricar, a fazer o princípio dos instrumentos, a criar os seus próprios instrumentos, como a letra cadua, ele toca viola de fato. Sempre teve aquela necessidade de ter um instrumento feito por si. Isso também tem a ver com... somos uma família de artistas. O meu pai tem uma boa aptidão de mãozinhas, tanto que a vida dela é barbeiro e a família do meu pai também já vem de barbeiros e carpinteiros e tudo bem. O meu mestre já é muito grande. Então, ele teve essa iniciativa de começar a fazer o seu próprio instrumento, para procurar o som que ele pretendia. É, cara, as coisas de música. Então, pronto, é como o seu filho, a ser um filho que estava sempre com um ano na oficina e desde pequeno sempre tive muita coisa de fazer os meus próprios brinquedos. Dos brinquedos à música, o Hugo foi aperfeiçoando a sua arte. O seu primeiro instrumento foi feito aos 15 anos. Uma guitarra portuguesa mal feita e que não toca, brinca o artesão. O Hugo começou por se dedicar ao ofício como um hobby em part-time. Entretanto, decidiu trabalhar em exclusivo como loutier, algo que já faz há mais de 10 anos. No início, criava e restaurava instrumentos em casa. Hoje, tem um pequeno espaço que da rua passa despercebido, mas que no interior está recheado de relíquias. Ao lado da barbearia do pai, trabalha, sobretudo, para clientes no continente e no estrangeiro. A América, o Canadá também tem alguns, a Europa, vai correndo mais para fora que, principalmente, aqui. Isso também não é um instrumento feito à mão, não é uma coisa que se cumpra facilmente. Isso tem o seu preço, isso tem a sua mão de obra, isso tem o preço dos materiais, isso são orçamentos que se faz para cada peça. E, melhor, que um instrumento, por vezes, sai um bocadinho claro. E o preço vai sempre ficar relativo com o preço das coisas. Apesar de não ser músico, as referências musicais estão sempre presentes. Na parede, o Hugo tem uma cábula com a afinação da guitarra de Coimbra. É, aliás, o instrumento que mais vende. A guitarra de Coimbra é uma das mais procuradas, porque é. Eu trabalhei lá fora no continente, trabalhei com a família e na oficina do Sr. Gilberto de Graços, que é da família Graços, que fazia as guitarras para o Sr. Carlos Paredes. Foi um dos melhores guitarristas de guitarra de Coimbra. Então, eu fiz lá na altura um estágio, que é ter uma formação aqui de mercenário-carpinteiro, para ter um curso, que deu equivalência também à escolaridade, aqueles programas que havia, e aproveitei aquilo na altura. E, depois, no último estágio, estive lá um mês ou dois meses lá fora, se podia escolher o sítio onde a gente queria. Então, optei mesmo para ir para a parte de instrumentos, está tudo interligado, é madeiras, e então fui para o continente. Ali, adorei, foi uma experiência muito boa. A prática veio tornar o ofício mais exigente, conta o Hugo, até porque os clientes que tem hoje não são os que tinha há 10 anos, a maioria especializada em música, nomeadamente em fado, ou no folclore. Quem começa nisso, é, isso é fácil de fazer, mas depois, quando começa a aprender mágica, a aprender mágica, a aprender mágica, pronto, a arte, a aperfeiçoar mágica, cada vez mais a maneira de trabalhar, torna-se mais difícil. O tempo de construção, normalmente, é sempre 20 horas, mas dá sempre uma margem de seis meses de entrega. Hoje em dia, isso é assim, vá-me de onde é consoante ter volume de encomendas. A pessoa que tem, por exemplo, 20 instrumentos para fazer, não consegue fazer tudo num ano. Não sei uma fábrica, não sei uma indústria, mas consigo fazer alguns por ano, mas não são 20 nem 10. É um número reduzido para a qualidade, tem que ter, tem que ser um número reduzido. Pronto, e fazendo com calma. A calma e a diversidade pautam o trabalho do artesão, que prefere trabalhar em vários instrumentos ao mesmo tempo. O objetivo é contrariar a monotonia. Não gosto sempre de fazer a mesma coisa, então tem sempre vários instrumentos para fazer. Embora já fabrique instrumentos demais para uma pessoa só. Isso quando já, pronto, cada instrumento tem várias medidas. Por exemplo, a viola clássica existe de vários tamanhos. A vista de 4 quartos, 3 quartos, 1 meia, existe vários tamanhos. E eu não fabrico esses tamanhos todos. Só fabrico o único, o tradicional de uma viola clássica. A viola da terra também só fabrico um tamanho, aliás, dois tamanhos. Que é um tamanho grande, um tamanho pequeno. A guitarra de Coimbra, de Lisboa, a mesma coisa. Existem dois tamanhos. Existe o de Lisboa, e a de Lisboa tem dois tamanhos. Uma mais larga, outra menos larga. Existem muitos pormenores. Então, isso já torna-se muitos instrumentos. É preciso ter muito conhecimento, uma boa memória de memorizar essas coisas todas. Para isso servem os moldes, para guardar e para se fazer as tais repetições. E quando entregam uma encomenda, Hugo deixa uma garantia. Além de gostar do instrumento, o cliente também fica a gostar do artesão, porque cada peça leva um pouco de si. Uma história particularmente interessante, tendo em conta que muitos dos artesãos que tive o privilégio de conhecer nos Açores são mais velhos do que Hugo. É sinal de que o artesanato não é exclusivo das gerações mais velhas e de que é sempre possível passar a sabedoria para os mais novos e assim preservar estes ofícios tão identitários. E é assim com mais um programa que ajuda a matar soldados do arquipélago que me despeço hoje. Conto consigo no próximo episódio do Açores em Destaque. Até lá! Açores em Destaque No meio do Atlântico existem ilhas com características singulares onde o clima, o mar e o sol fértil dão origem em produtos únicos. Sabores autênticos que resultam da tradição e da cultura de um povo. Conheça o que de melhor se faz nos Açores. Produtos marca Açores. Procura o seu. O que é o seu. Legenda Adriana Zanotto